Dois meses depois do início de mudanças na bilhetagem do transporte coletivo, a situação do serviço ainda precisa melhorar muito. Nos horários de pico, o passageiro ainda reclama das aglomerações nos ônibus e nas plataformas. Viagens atrasadas também são problemas reais para quem usa o transporte coletivo. Continua do mesmo jeito, mesma forma, tudo ruim. Eu ando do serviço 8 horas, tenho que sair de casa 5 e meia da manhã. Ou seja, você tem que sair bem mais cedo para não chegar atrás. De janeiro a abril deste ano, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC, registrou mais de 200 reclamações sobre o descumprimento dos horários dos ônibus. Isso dá em média 7 queixas por dia. Segundo os passageiros, os atrasos chegam a 1 hora e meia. A RMTC recomenda que os 420 mil passageiros que usam o transporte coletivo todo dia planejem as viagens pelo aplicativo SimRMTC, que inclusive oferece rotas mais rápidas e sem necessidade de passar por um terminal. Mas na prática, tem gente que já desistiu desse recurso. Nunca está no horário certo, né? Então, assim, pelo fato de estar sempre atrasado, eu deixei de olhar, deixei de seguir, não sigo mais por conta disso. Em abril, a CMTC implementou a primeira de uma série de mudanças no sistema de bilhetagem. Foi o bilhete único, que permite o usuário fazer até quatro viagens no período de duas horas e meia, sem precisar passar por um terminal e pagando uma passagem. A intenção era diminuir a quantidade de pessoas nos terminais. Mas as plataformas continuam assim, abarrotadas de gente. E com o aumento de casos da Covid-19, muitos voltaram a utilizar a máscara. Nós estamos meio assim, preocupados, porque a gente precisa, como é que faz? O pacote de melhorias anunciado pela CMTC ainda inclui a renovação da frota e mais sistemas de bilhetagem. Por enquanto, em operação, além do bilhete único, existe o passe livre do trabalhador. Quando as outras alterações virão, ainda não se sabe. Enquanto isso, o usuário continua enfrentando a mesma rotina de anos. Não tem jeito, não melhora não. Eu vim num agora mesmo, que estava tão cheio, que eu vou te falar. Eu vou te falar.